Agora um destaque chega de Brasília, após uma longa negociação, o piso salarial da enfermagem é sancionado e vai começar a valer. Reportagem de Bruno Pinheiro, lembrando que essa negociação se arrastou por muito tempo, em razão dos valores que estavam sendo propostos e discutidos com a categoria. Acompanhe. Sem um piso salarial definido há mais de duas décadas, o projeto de lei 2564 foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Aprovado no Congresso Nacional, o projeto aguardava a indicação de uma fonte de custeio, mas a situação foi contornada com a aprovação da proposta de emenda constitucional de iniciativa da senadora Elisiane Gama. Após a assinatura do presidente Jair Bolsonaro, os profissionais e representantes que acompanhavam a cerimônia, eles cantaram e festejaram no Palácio do Planalto. Para a presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Maria Betânia, mais de 80% desses profissionais, não recebiam o valor salarial perecido. 2 milhões e 600 mil profissionais de enfermagem no Brasil. Então, mais de 80% não recebia um valor merecedor. E hoje nós teremos esse piso por lei que vai garantir melhor qualidade de vida desses profissionais, vai garantir o sustento das suas famílias, porque existe uma precariedade infinita em relação aos salários da enfermagem. E agora pela lei nós vamos ter, enfim, um piso, que é o piso, é o mínimo. Isso poderá ser também depois reavaliado. O novo valor estará valendo imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também participou da cerimônia. Ministro Queiroga lembrou o mandamento da Constituição Federal de 1988, que consagra a saúde como um direito de todos. No Congresso Nacional, após um amplo debate, todos os segmentos tiveram a oportunidade de ali se manifestar. E o Congresso Nacional é a casa do povo. Aprovou uma lei com uma maioria absoluta, quase uma maioria com força de mudar a Constituição Federal. Federal. Então não há mais discussão, está sancionado, é lei, ninguém está acima da lei. Cumpra-se a lei e vamos fazer com essa lei o futuro melhor, não só para os profissionais de enfermagem, mas para o sistema único de saúde. Antes de ser aprovado no Congresso, a preocupação dos municípios era de que os novos valores comprometessem a capacidade de pagamento dos gestores públicos e que é limitada pela lei de responsabilidade fiscal. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não há dúvidas de que esse é o melhor investimento. A enfermagem é muito custo efetiva. Quanto mais qualificada a enfermagem é, melhores são os resultados em saúde. Não há dúvida que é o investimento no sistema de saúde do Brasil. Então vamos trabalhar juntos para que essa realidade se torne cada vez mais um benefício para a população brasileira.